Gente, hoje eu vim compartilhar aqui com vocês uma salada de batata doce que aqui em casa todo mundo gosta e vim trazer essa ideia pra você, tá bom? Super simples, extremamente econômica porque batata doce é bem baratinho, né? E é uma delícia de sustância, né? Acompanha bem carne assada, um bife acebolado até o seu churrasco e realmente é muito gostosa Então vamos lá Eu tenho aqui, gente, duas batatas doces que eu até tô querendo pôr cozinhar logo eu já deixei picada aqui previamente Você sabe que a batata doce, ela oxida muito rápido, né? E as minhas estão picadas aqui em água Eu tenho duas batatas grandes doces Desculpa Eu tenho duas batatas doces grandes Nossa, parece um trava-língua, né? Aqui eu tenho dois dentes de alho que eu já espremi ali, que eu já triturei Uma xícara de óleo de soja Você pode estar usando o azeite de oliva, tá? Eu vou usar o azeite de oliva num outro momento Mas se você quiser usar só o azeite de oliva você vai ficar à vontade Aqui eu tenho meia xícara de vinagre branco Você pode estar usando o que você quiser também Porém, gente, eu acho que quando o vinagre vai ao fogo o ideal é que ele seja o branco Vou usar cheiro verde Pimenta do reino a gosto E azeite de oliva E aqui eu já coloquei uma panela com água e sal pra aquecer E agora eu só vou escorrer essa minha batata doce daqui e colocar ela na panela aqui que a minha água já tá bem quentinha Não precisa, tá, gente? É porque eu fui adiantando o processo aqui pra mostrar pra vocês Eu cortei ela bem grosseira mesmo porque depois ela ainda vai dar uma desmanchada Então eu só vou escorrer e colocá-la aqui pra cozinhar e a hora que ela estiver no ponto que eu quero eu volto pra te mostrar Minha batata doce já tá cozida aqui Acabei de desligar o fogo só porque tava embaçando Ela tá bem macia Se você quiser colocar na pressão é rapidinho, viu, gente? Na panela de pressão pegou a pressão ali dois minutinhos, três minutinhos, pronto Aqui eu deixei Eu tô sem pressa hoje Deixei no fogo natural mesmo aqui na panela normal, né? E ficou aqui em média de 15 a 20 minutos Só vou escorrer ela Não vou dar choque térmico Não vou enxaguar Só vou escorrer e volto pra gente dar o procedimento aqui e finalizar a nossa salada Olha só Aqui eu já coloquei a pimenta do reino Como eu vou estar com uma mão só eu já adiantei o processo ali, né? E provei também a minha batata Ela tava bem sem sal Não coloquei o suficiente Batata doce é uma bichinha danada de pegar sal Ela não gosta de pegar sal, não Aqui eu já dei uma pré-aquecida no meu óleo Gente, eu uso aqui o óleo de soja porque eu não gosto do sabor do azeite Quente, entende? Com ele bem quente Eu não gosto daquele sabor Mas se você tá acostumado você pode substituir esse óleo de soja pelo azeite Eu vou usar o azeite daqui a pouquinho Pré-aqueci o meu óleo aqui só porque eu preciso que esse processo seja bem rápido Vou acender o fogo aqui e já volto Meu fogo ali tava de 9 horas sem querer acender Ó, aqui tá o alho Eu vou pôr E o nosso segredo começa aqui, gente Esse alho tem que ficar bem moreninho Não queimado Bem moreno Ó, eu fui mexendo pra ele não amargar, né? Pra ele não passar do ponto Mexendo E eu já vou colocar minha batata aqui Você pode deixar até um pouquinho mais Mas como eu tô com uma mão só aqui Eu já vou adiantar Ó, então tá aqui a batata E o segredinho, gente Aqui, ó O vinagre entra junto com ela Vou mexer com cuidado aqui Ó, o vinagre já evaporou E aquela quantidade de óleo Serviu pra fazer uma casquinha na minha batata Que fica sensacional Agora eu desligo o fogo E vou acrescentar o meu cheiro verde Eu exagero, viu, gente? Eu exagero porque aqui todo mundo gosta O cheiro verde e agora sim Uma boa regada de azeite Pessoal E basicamente tá pronto Eu só vou transferir ela pra uma travessa Pra pôr e esfriar E vem te mostrar o resultado final E fica realmente deliciosa Se você pudesse sentir o cheiro aqui Você faria hoje mesmo Olha que linda, gente A minha tá fumaçando Ainda que eu acabei de tirar do fogo, né? Só transferir aqui pra uma travessa Aí você pode gelar ela Pode comer quente assim mesmo Aí vai ficar a seu gosto Se você quiser pôr cebola picadinha Você pode ficar à vontade Enfim Eu acho que o que não pode faltar É essa regada de azeite Com o fogo desligado E aquele alho com o vinagre Gente, e realmente É uma coisa muito simples Mas que fica muito saborosa Enfim Hoje era isso Que eu queria compartilhar com vocês Muito obrigada por estar aqui Espero que você possa aproveitar E...